Hoje veremos uma infestação de baratas em área de produção de alimentos. A disponibilidade é água, comida e abrigo são aspectos que influenciam a infestação das baratas. A dedetização deve ser realizada periodicamente para não deixar infestar. O resultado foi surpreendente. Além disso, é importante manter o ambiente limpo sem resíduos, pois é um dos motivos que influenciam o surgimento de pragas urbanas. Então quando foi a última dedetização à sua casa ou empresa? A prevenção deve ser feita pelo menos a cada 90 dias. Para maiores informações nos chame no WhatsApp.